Hello everybody! Como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Hoje eu vou apresentar pra vocês um novo quadro que teremos aqui no canal chamado Tips da Fran. Serão algumas dicas de moda, de aplicativos, vão ser vídeos mais curtinhos com essas dicas aqui pra vocês, pra ser mais dinâmico e eu espero muito que vocês gostem. Então no vídeo de hoje eu vou dar a dica de um aplicativo muito legal pra vocês, sensacional. Ele é um aplicativo gratuito, tem vários efeitos muito bacanas e eu vou mostrar um deles aqui nesse vídeo pra vocês e mostrar exatamente como que funciona e como que vocês podem deixar os vídeos e as fotos de vocês mais lindas ainda. Então antes de começar o vídeo não esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos, curtir o vídeo se você já gostou do tema, compartilhar com os amigos e com as amigas que vocês acham que vão gostar desse tipo de vídeo e do meu conteúdo. E não esquece de me seguir lá no Instagram, você está sempre compartilhando conteúdos e looks incríveis com vocês por lá. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe desse meu quadro Tips da Fran e eu resolvi trazer ele aqui pro YouTube. Muita gente gosta de vídeos mais curtos, assim como muita gente gosta de vídeos mais longos, então pra agradar todo mundo eu resolvi trazer o Tips da Fran pra cá e daí eu consigo fazer vídeos mais curtinhos sobre modas, sobre tendências, sobre aplicativos, truques, vários vídeos que eu consigo trazer mais curtos aqui pra vocês e eu vou postar nesse quadro aqui chamado Tips da Fran. Espero muito que vocês gostem e contem aqui que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal. Combinado? Então vamos lá! Então eu vou mostrar o aplicativo pra vocês que a gente vai usar nesse vídeo aqui e como que faz esse efeito aqui. Você quer saber como que faz? Então continua assistindo o vídeo. Então o aplicativo que a gente vai usar hoje é o Prequel. Não sei como é que pronuncia, mas eu vou deixar o nome dele aqui. Imagino que ele tenha tanto pra iOS quanto pra Android. Ele é um aplicativo gratuito, ele tem a versão paga, mas ele tem vários filtros e efeitos muito legais na versão gratuita, então não precisa apagar. E esse efeito que eu vou falar pra vocês hoje é da versão gratuita. Então vamos lá ver como é que a gente faz esse efeito aqui. Então como eu falei pra vocês, o aplicativo que nós vamos usar hoje é o Prequel. A gente vai usar essa função de 3D aqui. Pelo que eu vi ali, pelo que eu entendi, ele só funciona em fotos que você já tem no celular com o modo retrato. Mas aí você pode tirar a vinha aqui e tirar a foto normal. No caso, que lindo que fica o efeito. Mas eu vou pegar uma foto aqui que eu já tenho. Vamos pegar essa aqui. Ele vai fazer o download e aí ele vai te dar algumas opções de efeito. Por exemplo, essa aqui com a Floor. Ele já tem o efeito, né? Ele já dá o efeito aqui. Você pode diminuir e aumentar a velocidade, que ele se move. E também o filtro, que ele adiciona um filtro. Aí você pode aumentar e diminuir a intensidade também, se você não quiser. O filtro, se você já tiver um filtro na sua imagem, deixa em zero ou se não você aumenta a intensidade dele. O que eu gosto bastante é esse das flores aqui. Eu acho que fica lindo. Olha só. Aí você pode diminuir também a velocidade, como eu falei pra vocês. E também o filtro, aumentar ou diminuir. Olha que linda que fica a foto assim. É muito legal a foto, mas de corpo inteiro assim. Mais de longe, que daí o efeito aparece mais. Aí ele tem essa outra opção também. Tem essa outra opção aqui com diamantes também. Que você pode fazer a mesma coisa, diminuir ou aumentar a velocidade e alterar o filtro também. E a outra opção que eu gosto bastante é essa aqui das borboletas. Só que nessa foto aqui ela não funcionou muito bem, porque ela tampou ali a minha cara. Dá pra ver ali, né? E aí você pode fazer a mesma coisa também, aumentar ou diminuir a velocidade da sua foto. E aí aqui tem outras opções. Todas essas opções que tem o D3D em cima, é porque funcionam com esse efeito. Então tem várias e várias opções. Tem essa aqui, que é com os brilhinhos, né? Então tem várias opções aqui. E aí você pode... Esse aqui é pago. Vocês podem ver. Esse aqui, você pode aumentar e diminuir a intensidade dos brilhos. E pode aumentar e diminuir o efeito da foto. Você pode fazer isso. Por exemplo, aqui o filtro tá muito roda. Então você pode diminuir e deixar ele mais de boa. E aí tem várias e várias opções de filtro aqui que você pode usar. Então todas essas opções aqui vocês conseguem usar com esse efeito. Dust aqui também. Aí fica com os floquinhos. Tem o VHS também. Mas o que eu mais gosto é esse Gravity aqui, que são essas opções aqui de flor, a borboleta. Eu acho que fica mais legal e mais fofinho. E é isso. Queria mostrar esse efeito pra vocês. Não é um vídeo mais curto. Resolvi trazer somente esse efeito pra mostrar pra vocês. Que eu sei que muita gente tem curiosidade de saber como é que faz. E aonde que faz. Então trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Comentem aqui embaixo que outros aplicativos vocês querem que eu traga. Vou trazer alguns outros aplicativos. Vou trazer algumas outras funções do Pracker também. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha aí pra ajudar a divulgação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Espero muito, muito, muito de coração que vocês tenham gostado do novo quadro aqui do canal. E que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer vários e vários outros truques aqui pra vocês. De aplicativos, de stories. Então me deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal. E não se esquece de curtir, compartilhar e me seguir lá no Instagram. Combinado? É isso. Beijinhos. No coração. E até o próximo vídeo. Tchau.